Oi, vó, benção! Rubinha, por favor, eu preciso de ajuda! Ô, vó, tô morrendo de saudade de você! Vem com essa não! Que saudade, menino! Você nem me via antes dessa pandemia, você tá com saudade agora? Ah, vai, deixa de conta a outra, tá? Eu preciso de ajuda agora! O que você precisa, vó? Eu não aguento ficar em casa, meu neto! Eu preciso sair! Ah, mas tem que ficar, você é grupo de risco! Eu tô com abstinência de bingo, eu quero gritar bingo! Eu não aguento mais, me ajuda! Ô, vó, procura online, hoje em dia tem tudo online, bingo online, pesquisa lá! Ah, não é a mesma coisa! E outra coisa, tô querendo namorar, já tô querendo namorar! O que é que eu faço? Uai, você baixou aquele aplicativo, baixa aquele aplicativo que eu te falei! Então, eu comecei a conversar com um cara, entendeu? E ele me pediu uma foto! Você quer que eu te ensine, você não sabe mandar foto? Não, saber mandar foto eu sei, mas só que ele me pediu uma nude! Ô, que isso, vó, me respeita, sou seu neto! Você nunca mandou, não? Mas me diz que você nunca mandou! Ai, meu Deus do céu! Eu já tirei a nude, mas só que eu mandei no grupo da igreja! Que isso, vó, e agora? Ó, sabe o que eu fiz? Eu falei que roubaram meu celular, que aqui não sou eu, não! Ah, menos mal, né? Menos mal, coisíssima nenhuma! Os padres sabem que sou eu! Uai, vó, como é que eles sabem que é sua? Júnior, isso não vem o caso, tá? Me respeita, que eu sou sua vó, hein? Olha lá, me respeita! Ai, minha virgem santa, mas e aí, vó? Eu tô pensando uma coisa, eu tô pensando em pegar o corona! Ô, vó, você tá maluca? Não, eu pensei o seguinte, eles vão focar na doença e vão esquecer o nude! Que isso, vó, como é que você vai pegar a corona? Quem disse que eu vou pegar? Vou pegar, que eu vou pegar nada! Eu tô falando, eu vou falar que vou pegar, porque aí eles vão ficar com pena, Vão ficar orando pra mim e vão esquecer a danada da nude! E eles vão acreditar nessa história? Bom, se eles vão acreditar, não sei não, mas eu faço o seguinte, vó! Eu gravo um vídeo que eu tô com falta de ar e eles vão acreditar! Tá, vou te apoiar lá no grupo! Mas e o cara do nude? O que aconteceu? Bom, eu já mandei pra ele e ele mandou uma também, você quer ver? Não, vó, pelo amor de Deus! Faz o seguinte, faz uma maquiagem pra ficar com cara de abatida e grava o vídeo com falta de ar, tá? E aí eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou esperar e, olha, eu tô com saudade de você sim, tá? Ó, beijinho pra você, tá? Não tem nada, não tem corona, nada não! Tô, ó, 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 com essa força toda! Ó, Deus tá vendo, tá? Beijo!